Música E aí jovens, estamos próximos a comentar aqui, a assistir a final do International Norte-Americano Nesse momento mais de 100 pessoas nos assistem na live, na Twitch Todo mundo tá aí, vamos interagindo com eles nos comentários E vamos assistir a primeira final do dia A final da Junior, temos um canadense contra um norte-americano O norte-americano ali, o... 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 o americano, norte-americano todos eles são O americano acabou eliminando o Pedro Augusto, brasileiro, que chegou mais longe aí nesse torneio Foi na Junior, no top 4 E agora teremos uma final da Junior, a gente não sabe os decks, não sabemos nada Dani Bueno, muito obrigado por nos seguir aqui Temos ali a Red Judge da Junior, que é essa moça do lado direito Por isso que ela tá com a camiseta da cor diferente E temos ali o juiz dela, auxiliar do lado esquerdo Olha lá, pessoal Não seria o caso da Pokémon Compra em trazer mais torneios grandes para o Brasil? Poxa, Rafael É... é sobre esse assunto Nós somos o país com mais torneios Depois dos Estados Unidos É o país que mais tem regionais e tudo mais Então... Talvez a gente tenha que encher mais os nossos torneios Pra gente ter mais torneios Algumas pessoas contestam Pela quantidade de jogadores que dão nos nossos torneios A quantidade de torneios que a gente já recebe Então é complicado A gente acabou de ter um special event lá em Curitiba Que deu 100 pessoas, parece Olha lá Temos o senhor... Temos o senhor Benny Binninger Ele está de... Zapdos? Gente Mil perdões O que aconteceu com o Pedrinho, Nathan? Teve problema na final? Farley Ô gente, se vocês souberem aí Pode falar, cara O que vocês souberem do Pedro Augusto aí Pode falar Pode falar que eu conto aqui Eu não estou sabendo não Se vocês sabem de algo Contem aí o que aconteceu mais ou menos E do outro lado temos o Evan Pavelski Que está de... Espiritobi Roshkroo Umbreon Eu tenho por quem torcer É difícil Porque o Evan Eliminou o Pedro, né? O Pedrinho aí do Brasil Mas Eu prefiro esse deck noturno aí Contra os Apdos O problema é que o Roshkroo tem fraqueza elétrico, né? Mas não tem muito sentido baixar esse Pokémon nessa partida Porque mal utiliza energias especiais lá do outro lado Eu também estou querendo saber aí, ó O campeonato é por idade ou eles são a nata mesmo? Ô Ledgerzinho O campeonato é por idade Agora nós vamos ver uma final Com crianças com no máximo 10 anos, tá? É a Junior Chamamos de categoria Junior Depois vamos ter a Senior No qual são competidores de até 14 anos E depois a Master Que são 15 e mais Então é dividido em 3 categorias Essa galera Não é porque eles são ultra-prós, não Não que eles não são bons o suficiente Eles são muito bons Mas eles competem apenas com crianças de até 10 anos de idade Tá? Esses dois aí Dois decks bem técnicos, né? Boa observação aí do Super Sonic Pra Junior, tô um pouco surpreso Esperava talvez uma Mirror de Heshizard Vamos assim dizer Dois decks bem técnicos mesmo Se for pro nosso BR perder Que seja pro campeão É um bom ponto pra torcer pelo norte-americano É um bom ponto, confesso É complicado Aparentemente o rapaz usou um ataque então Contra o brasileiro Que não poderia ser usado E aí ninguém voltou E ficou por isso mesmo É É complicado isso Porque, pô A culpa na minha cabeça Se tratando da Junior Eu culpo o juiz Sinceramente Eu culpo o juiz Que estavam acompanhando a partida Talvez eles se sentiram Numa situação confortável Que tava assistindo Uma partida da Junior E E Cara É um erro Absurdo Ó Na minha opinião As luzes da stream estão apagadas Mas eu já cansei de pedir Pra eles acenderem Essa luz aí da mesa Já mandei mensagem demais Já falei pros brasileiros Que estão lá A galera pegou Pediu pra ligar Ligaram e depois pararam de ligar Ó, do lado do menino tá aceso Vocês conseguem ver a diferença? Clara Aí, ó A luz daí tá acesa Agora não mais, né? É verdade Era luz natural Quando tampa tudo Tampa tudo Fica dark É Cheguei pra finalzada Fala Tadashi Eu, na minha opinião O erro que acontece Na mesa da Junior Os Masters Cara, com todo respeito Todo Master Já não conseguiu ver Várias situações Então Velho Se Master Não consegue ver Cara, o Junior Ele tá tão focado ali Na partida dele Velho Ele tá tão focado Sabe? Ele acredita, cara Sabe? Ele confia Tipo Eu acho que é o papel Do juiz sim, sabe? Ficar um pouco mais atento Nesse tipo de partida É claro que o juiz Também pode falhar Que provavelmente Foi o caso Mas Entre colocar O Pedro Augusto Pra ter um pouco mais De atenção E prestar um pouco mais De atenção na partida Eu preferiria que Todo mundo ali Envolvido Fosse um pouco mais atento Principalmente Nessas mesas grandes Mas passou, passou Galera Não tem o que ser feito Temos um Ultra Ball Descartando logo de cara Uma Rainbow Um Eletropoder Opa Garganta sequíssima Aqui Talvez eu deveria ter Pegado uma água Olha lá O Nathan está explicando A situação Contra o jogo Aqui no Game 1 O oponente do Pedro Que no caso Era o Evan Pavelski Usou o ataque do Umbreon Que daria apenas 30 de dano Pois não tinha tido Nocaute no turno anterior Confirma Esse é o efeito do Umbreon 30 de dano Se alguém for nocauteado Mais 90 120 Daí passou o Judge Deixou continuar Chamou o Red Judge E ele então Manteve a vitória Do americano No Game 1 E deu o Game Loss No Game 2 Daí foram para o Game 3 Para desempate Bom Bom Ele ainda ganhou Um Game Loss Me pareceu justo Nathan Qual foi o problema Dessa decisão Vocês queriam que fosse Só Game Loss Passou Passou Ah Houve uma reunião Entre os juízes Pô Cara Eles analisaram ali Sinceramente Eu tô muito de fora Tô Quilômetro de distância E bom Teve uma reunião De juiz A galera foi lá Fez o melhor E tomaram a decisão Que acharam mais justa Então A decisão foi tomada Eu acho que eles Estão muito mais próximos E basicamente Tem que confiar Na decisão deles Que puderam ali Tá realizando isso daí Sabe Muito mais de perto Então Eu acho que sim Era papel do juiz Ver na hora Que aconteceu Mas passou Passou Todo mundo pode cometer Inclusive os dois Júniors Que viram Não viu o ataque O dano O que recebeu o ataque Não reclamou na hora Mas depois que todo mundo Percebeu eu Foi feito minha reunião Tomaram uma decisão É isso aí cara Partiram pelo momento Que depois que o leite Está derramado Você tem que ir atrás De tomar a decisão Mais justa possível Eles chegaram Na conclusão mais justa Pra eles E eles estão Com a decisão final Fora disso Se continuar Essa discussão Nada mais é Do que o que é Mais justo pra você O que é mais justo Pra mim Então Isso vai ser Um fala-fala Entendeu Um disse-não-disse Tipo a minha opinião Contra a opinião deles Contra a sua opinião Então por isso Que pra decidir Assim como no nosso Mundo real mesmo Aqui no mundo do direito E tudo mais É o juiz Estou lá pra ter Essa decisão final E tomar essa decisão final Sempre tentando ir Pro lado mais justo possível É igual o Sportsonic Falou Teve análise E game loss Então eu acho Que tá meio certo Eu também acho Que Tadashi ele falando Que se aplicar O game loss Acheu certo Também me pareceu Equilibrado Sabe Teve a última partida Pra decidir Quem seria o finalista Infelizmente Nessa partida O Evan acabou Sendo o vencedor Muito polêmico Caramba O top 4 Ontem da Master Foi meio polêmico Esse torneio Tá meio que pesando Em arbitragem Não é pra chamar Atenção pra esse rumo Vamos lá Vamos assistir o joguinho Que o joguinho é o top Deu cara ali No dadinho dele Então o Giraxi acorda Depois da habilidade Ultrapelota Ultrapelota na mão Descarta a energia Já descartou Uma especial Tá descartando Várias energias O banner aí Sempre pensando Será que eu posso Descartar essa energia Parece que pode Meu ele tem um Spiritomb Caramba Spiritomb é a melhor Carta do formato Você tá jogando de que? Rechizard Põe o Spiritomb Tá jogando de Zapdos Põe o Spiritomb Na verdade Seu deck tem que ter Uma Rainbow né Pra isso ser possível Mas engraçado Tipo Em diversas situações O Spiritomb Vai acabar conseguindo Dar o mesmo dano Dos Zapdos mesmo É interessante Temos uma Zebstrike Ele evoluindo Em cima do Ditto Agora ele tem O poder Descartou O Tapococo GX Na Floresta De Veridia Vai buscar Uma Energia Básica Energia Básica Na mão Energia nos Zapdos Recua o Jirashi Considerado Como moeda E ele tem que ser Translúcido Com as bordas Arredondadas O Super Sonic O Super Sonic ali Falando que é sempre A favor de jogar Com a moeda da Fennekin Mas aí é outra história É, tinha um problema Meu, a moeda da Fennekin Dava muita cara Né Era bizarro Sei lá Tinha alguma coisa Naquele desenho ali Que Atrapalhava o peso A gravidade Do mundo Era tipo Alterada Com a moeda da Fennekin Olha o Sol Galil Encarando a gente Olha o Sol Galil Olha o Sol Galil Tá bravo Tá bravo Ó Mano Esse Sol Galil No fundo da stream Ele é engraçado demais Ele fica encarando a gente 140 pessoas Assistindo a live Muito obrigado Todo mundo Sejam bem vindos Bom dia a todos Espero que vocês Estejam passando Até agora Um ótimo final de semana Vamos lá Vamos lá Vamos ver se tem algum convidado Aqui por um momento Cara Achei bem interessante Essa 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 final Da Junior Com esses decks O Tadashi Ele dando uma alfinetada Que o Sol Galil Tá prestando mais atenção No jogo Que os juízes Ô Gabriel Rodrigues É uma boa pergunta Cara Porque ninguém grita Truco nesse jogo É Eu acho que Podia ter uma atualização Aqui De regras Pelo menos no modo BR A gente tinha que ter Eu tentei Introduzir algumas coisas Aí no jogo Eu gostava muito Do high five Sika more Pra set Ali Sem mão High five Eu acho que o jogo Tinha que ter mais interações De fala também A gente viveu a era Só e lua Viveu a era dos e-movies E não ficou fazendo dancinha Não ficou fazendo fala Errado Erradíssimo Salve Fingers Cheguei tarde Mas cheguei rápido Que isso meu caro Chegou na hora Tá no primeiro game ainda Na primeira final Era ShimeX pra seis Exato Queria agradecer Queria agradecer Todo mundo O Pug Totoso Dia FRC O da Hengli E o Dani Bueno Muito obrigado Aos últimos Follows Aqui No canal Da Twitch Lembrando que a gente vai Continuar Fazendo transmissões De segunda a sexta Aqui no canal Jogando Pokémon do Seja Online A partir das duas horas Da tarde Então se você quiser ver Pokémon do Seja Online Ao vivo Gravações Os deck testes Sendo gravados A partir das duas horas Da tarde De segunda a sexta Na semana que vem Estarei aqui Na live Respondendo perguntas Se tiver algum amigo novato Que quer aprender alguma coisa Manda pra cá Que a gente vai conversando Vai interagindo E a gente vai respondendo tudo E vamos explicando tudo É uma ótima oportunidade Pra pessoas aprenderem Cara O cara tem um set De Spiritomb No banco Evan Pavelski Que banco bonito Ale legal As finais vão ser É uma de cada vez Não é ao mesmo tempo não Primeiro vai ter a final Da Junior Depois da Senior E depois da Master Uma de cada Pedro Maciel Muito obrigado Pelo seu follow Tamo junto O final da Master Foi o francês Stephanie Ivanov E o Taylor O da faixa de escolha O escolhido Será Picaron Contra Zoroark Spiritomb avança Mais uma vez Aí No placar Temos Stellar Wish Vai olhar Cinco primeiras Cartas Pegar um Treinador E Caramba Três opções Aí pro Benny Ele fica Com o Switch Então ele garante O ataque Do Zap Desse turno Mais uma vez Pois é Manuel O nível Da Junior Tá alto Os caras Até agora Vi só jogadinha Top Só jogadinha Arrumada Olha lá Ele faz o segundo Do Girashi Recuou o Girashi Subiu o outro Girashi Já que ele tem O Switch na mão Não é mesmo Não quis guardar Recursos não Quis pegar algum Outro recurso extra Pegou uma Maca de resgate Rescue Stretcher Rescue Stretcher Pra Buzzhole E Feromosa Temos a Bish Energy Ligada aí No Buzzhole E Feromosa Já Esse O Buzzhole E Feromosa É uma carta Que desequilibra Essa partida Porque olha O que vai acontecer Ele consegue O Knockout Comprar dois Prêmios Mesmo em um Contradec De um Prêmio Então isso Vai desequilibrar Bastante Ele Knockout Nocauteou ali O Umbreon E Nocauteou O Spiritomba Que tava ativo Agora é uma situação Complicada pro Evan Por mais que o Buzzhole Feromosa Dê Dois Três prêmios E ele consiga Dar uma pseudo Equilibrada nisso Esse Buzzhole Ainda vai bater Mais uma vez Mas aí ele fez O Milzinho Olha aí Opa Começou a dar dano No meu banco Aqui não Vem Mil Vem pro jogo Já chamou o Mil Chegou chegando O Luigi Mandou ali O deck do Evan É bom Mas tá faltando Stamfisk Stamfisk Ele é bom E bateria na fraqueza Da maioria dos pokémons Temos mercado negro Em jogo O estádio ali Que acabou de entrar E agora Pokémons noturnos Com energias noturnas Não precisa ser Necessariamente básica Eles Quando são nocauteados Eles concedem Um prêmio a menos Se o pokémon Dá apenas um prêmio Vai levar Zero prêmios Ali o Benny Então é a carta Que também pode Desequilibrar Pro lado do Evan O Benny Trouxe o desequilibrado Ali pra ele Mandou o crack Do jogo E o Evan Também já trouxe O crack dele Ali pro lado Pelo que eu me lembro O Benny Não tem um estádio Na mão Se esse estádio Do Benny Ficar em campo Por mais de um turno Pode ser algo Que vai definir Esse primeiro game A Triple Energy Anderson Ela vale só Como energias Em colores Tá Ô Finger Eu não consegui Arrubar muitas coisas Da live não Mas eu Vou precisar Da sua ajuda Vou precisar Da sua ajuda Pra depois Hoje eu tô com o mesmo Setup de ontem mesmo Inclusive a live Deve estar 720 Não é isso? Então é isso aí Acredito que tá mais leve Mais leve pra todos Conseguiu colocar 70 de dano Ali naquele BuzzRole Feromosa O Evan Agora o Benny Vai Ficou com o Eletropoder Ali na mão Joga safe Joga suave O Benny Que é um crack Da categoria dele Esse juiz Aí do lado esquerdo Galera Cês tão vendo Que ele tão Com uma canetinha Anotando Ele é o cara Que anota Ele fica ali Com o roteiro Dele Se Nocauteou 1000 Ok Ele tinha 3 prêmios O Benny Ou tinha apenas 2 Ele nocauteou 1000 Nesse turno Né Aquele cara Da canetinha Lá Ele fica anotando Usou Suporter No turno Colocou Energia No turno Pokémon Que foi baixado No turno Aí depois Ele vê No outro turno Se já foi baixado Naquele turno Se pode evoluir Se faz essas coisas O papel Daquele juiz Da esquerda É só conferir Essa ordem Da partida Por isso Que ele tá Com uma canetinha Anotando E tudo mais E a outra Juíza Ela fica Observando O tempo Todo Ver se o cara Tá embaralhando Corretamente Se ele tá Fazendo algo Suspeito Se a partida Tá correndo Bem Com os efeitos Das cartas Na mesa Tem duas pessoas Diretamente Pra supervisionar Isso aí Mas Como o domingo Já acabou A gente tem Poucas partidas E a gente tem Uma gama De juízes Gigantesca No começo Do torneio Pra 1490 Pessoas Além desses dois Nas finais Devem ter Algum juiz Assim ó De braço cruzado Lá Assistindo O telão Se acontecer Qualquer coisa Um deles perceber Eles vão lá E avisam Pegou pra ler O Rustle Belt Se tiver com 30 De vida ou menos Causa mais 60 De dano É muito dano Mas ainda Não é suficiente Pra matar Ou é Tá batendo 120 Mais os 60 180 190 Do mais 10 Pretty sufficient Né Fecha o dano Certinho Três prêmios Ali pro Evan Corda de fuga Temos a mão estendida A mão estendida Vai rolar Não vai rolar Opa Você quer pegar Na minha mão Não quer pegar Na minha mão A zero pro Belly É isso É muito boa A partida da criançada Muito bom Foi quase Eu só fiquei em dúvida Ali naquele momento Que pegou Pareceu que tinha pegado Mais de um prêmio Mas eu acho que Foi eu que dormi No ponto mesmo Perdão Olá galera Já vou anotando as cartas Pra montar a lista Do Espiriton Milgram Esse deck Esse deck é top Bush A Bush Energy Ela não chama Bush Triple Energy Eu acho que ela chama Não tem sentido Ter Triple Em nenhum desses decks A Triple Só funciona em evolução É O Hunchcrawl Não usa A Triple Ele precisa De uma Dark Ô Gabriel Meu boné Meu boné é da ZDog É demais Um dia eu comprei Uma Uma A minha cama É da ZDog Eu acho Mas eu comprei Algumas coisas Da ZDog Acho que foi Um negócio de chaveiro E uma E uma Coleira Uma guia Aí eu ganhei Um boné Quem ganhar aí Vai levar quanto Pra casa Cara Quem ganhar aí Se não me engano Ganha 5 mil dólares Acho que é isso Tem que saber Quantos jogadores Deu na Junior Ah beleza Sem problemas Não Sem problemas Sem problemas Olha o jeito Que esses moleques Embaralham Esse menino aí Da direita O americano Ele embaralha melhor Que eu Com certeza Olha aquilo ali Olha a coordenação Desse menino O menino é uma máquina O menino vai trabalhar No banco ali Contando notas O propósito Das pelúcias Na mesa Você fala É muito comum Na Junior É eles terem Amuleto da sorte Entendeu Então normalmente É amuleto dele Sabe Tipo Eles gostaram muito O problema é que Aqui dessa vez A juíza também Tá com Tá com uma pelúcia Dela né Pode Pode usar Você pode ter pelúcias Você pode ter camisetas De pokémon Só que tem que ser Camisetas oficiais Você não pode ter Uma arte de pokémon Que não é vendida Pela própria pokémon No caso Ele tá com uma camiseta Agora na minha opinião Ligaram a luzinha ali É Você não pode ter Uma camiseta Da pokémon De pokémon Que não é vendida Pelo pokémon center Sabe Pela pokémon De alguma fonte oficial A juíza tá ali Com o boneco dela Que ela acha da hora Se for uma pelúcia oficial Pode usar Sem problemas Fala Vini A pokémon Paga em dinheiro A premiação Dos jogadores É em dinheiro Aí ó Tadashi falando Que todo jogo Era pelúcia Contra pelúcia É muito comum Os juniors Terem esse amuleto Da sorte Assim É tipo a toca Do Kassiraga Nada mais Do que isso É igual a toca Do Diego Kassiraga É igual a toca Da faixa de escolha Do Taylor Que vai estar Na final da Master Só que eles tem A pelúcia Do pokémon Que eles gostam Que pediram pro pai É o Ted A shoes Essa daqui Do Substitute Também É uma oficial Do pokémon Center Eu acho linda Essa pelúcia Ela não vende mais Eu acho que o tamanho Dela é da hora Sabe Eu acho que ela é Super Super da hora Pelúcias de pokémon São bem foda E na etiqueta dela Nem fala que é um Substitute Fala que é uma pelúcia Do Winscott Aquele pokémon Algodão Fala que é um Substitute De Winscott Que é algodão E ele é algodão Mes Então É bem 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 típico Gio de Glio Olha aí Uau Que clima amoroso Que clima amoroso Não sei Não sei quem está Na final da Senior Ali Os decks O Anjo Me desculpa No primeiro turno O Evan já mandou O 1000 ali Falou O 1000 vai segurar Desde o início Agora Não vou perder Aquele prêmio bobo Não O prêmio que me fez Perder o primeiro game Vamos ver se dessa vez Dá certo Ok Ok Rainbow No Zapdos Tomou 10 de dano Ok Esse Zapdos Subiu agora Então Primeiro Knockout Para o lado Do Benny Só pode peluça Só pode peluça de Pokémon Sora Não pode de anime Não Só se foi do anime Pokémon E acho que não tem muitas Não pode peluça de outras coisas Não Por mais que sejam oficiais Dessas outras coisas Não podem Lembro que no Inter Da Oceania A gente teve Finalista Brasileiro Foi tenso Fala Virão A final da Masters Vai acontecer ainda Elas acontecem em ordem Crescente de idade Primeiro a da Juniors Depois a da Seniors Depois a da Masters Temos o Umbreon Como alguém foi nocauteado No turno passado Por uma energia Temos 120 de dano Nesses Zapdos Muito suficiente Para ele ser nocauteado O Gulau Fez uma pergunta Interessante Pokémon começou a existir Com o Red Ou com o Ash Com o Red Primeiro tivemos o jogo Logo em sequência Depois do mangá E muito depois do sucesso Do jogo Resolveram fazer Uma animação Da franquia Fala Jujuba Bom dia Tô muito bem Tô de boa Tô tranquilo Aqui com a companhia De vocês 160 pessoas Nesse momento Assistindo a final Da Junior Muito obrigado Todo mundo Vamos assistir Esse Pokémon TCG E logo depois A gente tem uma partida Decisiva ali também Pro Domingão Familiar Aí a gente vai Pra Copa do Mundo Só que Feminina de futebol Vai dar tempo Vai terminar antes As partidas Aqui do Pokémon TCG Aí você bate Aquele almoço Aquele rango maroto E depois já pode Assistir o jogo Do Brasil O V não pediu Pra eu ler o poema dele Agora que eu vi V não Alguns comentários Passam muito rápidos Eu não consigo ver Os rosas são vermelhas Com violetas Faço um buquete O Sam Você é muito lindo Acordei pra ver você Ó Vamos lá É isso aí Temos um Guzmas Mudou pra Giraxa Agora ele tem Maca de resgate Ele consegue trazer Os ápidos dele Mas vai ter que ter Um switch Ok Buscou a Maca de resgate Um de dano ali No espiritomb dele E passou Passou Esse turno Foi chave Os ápidos Não se achou Nesse turno Pro Evan Basta ali Achar Ele já tem o Guzman Consegue um nocaute E um dos Dos Giraxas Talvez ali A melhor opção Seja No próprio Dito Trouxe o Dito Estrela Prisma Então não vai ter Zebra Não vai ter nada Que seja Perigoso aí Pro lado do Evan Pra dar draw power Pro Benny O Benny não compra bem Nessa partida E agora o Evan Tem que fazer Só o papel dele Do papel de casa dele Fazer o joguinho Da casa dele Com as panelas Que ele tem na mão Só fazer o básico Uma energia bater Uma energia bater Tá subindo ali Mexendo os dadinhos Porque tá aumentando A habilidade do Spiritomb Você pode colocar Um marcador de dano Por turno nele E ele tem 60 de vida O ataque dele Causa 10 de dano Mais 30 Pra cada marcador De dano nele E ele passa Sobe o Spiritomb E o Benny Tem a chance de voltar De não ter perdido Um turno bobo O Benny Não achou energia E infelizmente Como ninguém foi nocauteado Por mais que o Umbreon Tenha energia Ele não consegue Ele fez o estádio Consegue subir os ápidos Pelo estádio ali Da montanha Trovejante Consegue atacar Com uma energia elétrica A menos os Pokémon elétricos Por isso que ele conseguiu Os dois jogadores ali Sem comprar prêmio Em cada um dos turnos Então acabou que equilibrou Ele jogou uma carta ali Que eu nem sei o que é É o Hoshkroll né Fuarte Tá brilhando muito Do lado do Giraxi ali Na outra bola É o Hoshkroll Apanha pro elétrico Bloqueia energias especiais Não faz sentido algum Não joga bola nenhuma Nessa partida Olha lá O Vitor tá aqui Trazendo informação Pra nós aqui da live Ele falou com o Pedrinho O Vitor E ele esclareceu a situação A questão foi que ele usou O GX do Ultra Necrozma Pra marcar os Pokémon Do oponente E o Evan voltou Batendo do Umbreon No momento E o Pedro já falou Que não podia Porém o juiz Disse que poderia Se no outro turno O Evan deu o Gusme Nocauteou o 1 O Umbreon Aí depois da partida Chamaram o Red Judge Como não poderia voltar O assunto dela O Game Lost pro Evan Aí na última O Pedro abriu zicado Entendi Ele chamou o juiz Então O primeiro juiz Deu uma ruling errada Né Ele Talvez o juiz mais novato Entendeu a regra errada E ninguém chamou o Red Judge Todo mundo aceitou O juiz falou Galera Bom Tá bom O juiz falou né E eles seguiram E depois da partida Eles permaneceram na dúvida O Pedrinho Continuou na dúvida Chamou o Red Judge O Red Judge Falou putz Quem deu essa ruling Ixi Isso aí não podia ter acontecido não Mas já tinha passado Faz todo sentido Parece uma história Parece algo que E seria resolvido Mais ou menos Da forma que eles resolveram mesmo Achei que foi A equipe de juiz Fez o que pôde O Jujuba Head Falando aí Que a galera Sabe mais De Pokémon do CG Que a gente A galerinha Joga voando Né mano Os meninos voam Subiu o Umbra E o Umbra Fez o nocaute dele Mano O Umbra É amigo de todos Mexeu com os amigos Do Umbra Não aceita não O Umbra bate 30 de dano Mais 90 Se alguém foi nocauteado No turno anterior Mexeu com os amigos Do Umbra O Umbra chega a bater No 120 Com uma energia Tá ali o Dito Que não era pra existir mais Acabou virando uma Zebra E agora é Draw Power Pro Benny Poder de Draw Power Bora, bora, bora Fala Finger Boa sorte aí No seu torneio E tomara que você Dê conta Nem que seja escutar Aí pelo celular Né Na Twitch Energia ali Na Zebstrika Energia elétrica No Buzz Roll E como que ele pôs Duas energias No mesmo turno Ele estourou O Tapococo Pessoal Esse que aparece Na tela aí Nesse momento O Tapococo Estreloprisma Agora já é a Zebra Ele pega Duas energias básicas Na pilha de descarte E agora a Zebra Tá batendo Red Bolt É bom que vocês Saibam desse ataque Porque ainda bem Que tá mostrando na tela Causa 60 de dano Sem efeito Como que tá batendo Com uma energia Por causa do estádio elétrico Pokémon elétricos Com uma energia a menos Ali conseguem bater Mas não foi suficiente Pra bater no Umbreon O Umbreon Que é o valentão Que defende Os pequenos Pokémon Lugaus Muito obrigado Pelo seu follow Seja muito bem-vindo SoraSV Muito obrigado Seja muito bem-vindo Fala Vinão Pô O Arcanemy Do Nicol Bolas Cara Esse aí eu passei Você acredita? Passei pra frente Não tenho mais E quando eu vou Pra São Paulo Eu não levo ele não Não sei quando Que eu vou ir Pra São Paulo De novo O Ítalo Scarface Aqueles seeds Lá em cima Querem dizer O lugar Que esses jogadores Passaram Entraram No top 8 O Evan Pavelski Entrou no top 8 Do torneio dele Em sexto lugar E o Benny Billinger Passou em primeiro lugar Fala Ministro O Ada Ele não conseguiu Entrar no top 8 Ontem Ele terminou o torneio Em 14º lugar Foi o melhor brasileiro Na Master Fez top 16 Aí pra nós O melhor brasileiro Foi na categoria Júnior Ele perdeu Pro Evan Pavelski Que tá aí na final Ele acabou perdendo No top 4 Pedro Augusto Na categoria Júnior Na Sênior Dois brasileiros Fizeram o top 8 Na Master A gente conseguiu Esse top 16 Aí com o Ada Foi uma escada O ranking dos brasileiros Top 4 na Júnior Top 8 na Sênior Top 16 na Master Quando eu ler a cartinha É meio difícil Porque se ler Vai tomar aquela decisão Pela primeira vez Contra a carta E normalmente Isso não é muito positivo Não Putz O Luigi Tá lembrando do caso Do Noah Que deu Intentional Draw Deu ID Contra o menino O Hunter Do Spiritomb Velho Ele tava de Malamar O Malamar Ganharia fácil Do Stanfisk Spiritomb Ganharia fácil Só que tinha um porém Era a última partida Da temporada Pro Hunter E faltavam 30 e poucos pontos Pra ele ir pro Mundial Ele só conseguiria Esses pontos Se ele entrasse No Top 8 E aí o cara Se convenceu Ficou meio com dó E empatou Só que o Hunter Tava Down Parried Então ele tava Tipo o pior jogador Com a pontuação dele E ele Quando acontece isso Ele pega o melhor jogador Com menos pontos Basicamente O Hunter tinha 35 pontos Pegou alguém com 34 Ele tinha 34 Na verdade Pegou alguém com 33 Com o empate Eles foram a 35 34 Só que 35 Entrava no Top 8 34 Não era certeza Talvez passaria 1, 2, 34 Dependeria muito De resultados E como eles estavam Na mesa 3 O Noah pegou E chegou Sei lá Achou que poderia Foi um grande dia Pro Hunter O Hunter precisava De vários milagres Ali Outra pessoa Que precisava De um baita milagre Ontem Era o Diego Casiraga Que só conseguia Ficar no Top 8 Da América Latina Pro Mundial Se vencesse o torneio E ele chegou bem longe Chegou até o Top 4 Acabou perdendo o Top 4 Com a colocação dele Se o Pedro Henrique Medeiros Tivesse ficado Num Top Superior Mais a vitória Do Diego Casiraga Outro drama Que aconteceria também Seria a queda Do Alex Silva Que ficaria de fora Do Top 8 Da América Latina Se todas essas Combinações De resultados Tivessem acontecido Mas como nada Disse aconteceu Otávio Gouveia Ficou no Top 8 Da América Latina E o Alex Silva Também Isso a gente Tá falando agora Do ranking mundial Pontoações Que acontecem Durante as temporadas Temos o Elm O Elm No turno Muito acima Ele é engraçado Tem hora que você Não tem muito O que fazer também Farley Eu vou tentar Descobrir a informação Aqui pra você Na Junior Na Junior A gente tinha Cento e Quase 120 jogadores Aparentemente 119 119 jogadores Na Junior Tivemos 59 mesas 59 mesas Na Junior E na Senior A gente teve 97 mesas Quase 200 jogadores 194 jogadores 194 jogadores Porque tinha um De Baia 195 Número próximo Disso Talvez não seja O número exato Mas o número Próximo disso Falou Então no Brasil No Brasil No Mundial Serão só o A Da Alex Otávio Não Quer dizer que No top 8 Da América Latina Esses são os brasileiros Se não me engano Se não me engano O Pedro Henrique Medeiros Também está Nesse top 8 Na verdade O Lucas Araújo Está no top 8 Antes de todos esses Os primeiros colocados Os primeiros colocados lá É o Gustavo Ado E o Lucas Araújo Os dois aí Que jogam representando A Playground Aí temos Alex Otávio Temos vários aí Eu acho que de muitos anos O grande ápice Dessa história Do Diego Caciraga É que eu acho que Há 10 anos Ele nunca deixou De entrar no top 8 Da América Latina Esse foi o primeiro caso Que ele não entrou No top 8 Da América Latina Todos os outros Ele tinha entrado Ele sempre teve Uma disputa muito grande Ele foi sempre O primeiro da América Latina Sempre foi um dos primeiros Do mundo Essa temporada não Quem voou muito Foi o Ado O Ado é o melhor jogador Do mundo hoje Com mais pontuações Pelo menos É o primeiro do ranking mundial Com mais championship points Que é os pontos Que você ganha De acordo com É a A pontuação Que você fica ali Ou a colocação Que você fica Em cada turninho oficial Cada turninho premier Mas O que acontece É que pra ter convite No mundial Não precisa ser Top 8 da América Latina O top 8 da América Latina Ganha a viagem Pro mundial E a hospedagem É isso Pra jogar o mundial Basta você ter a pontuação Durante a temporada Se não me engano Aqui no Brasil É 250 championship points Pra júnior e sênior E pra master 350 Alguém me corrija aí Se eu tiver errado Mas fez a pontuação Você vai receber o e-mail Com convite pro mundial Se você jogar Todos os torneios Da sua loja local Os cups E tudo mais Você normalmente Consegue essa Essa colocação Aqui no Brasil Pra ser convidado Pro mundial Só que aí Você paga do bolso Você tem que Viajar pra lá Tem que fazer tudo Você não tem Seu incentivo Você tem a vaga A vaga Várias pessoas Conseguem Você tem que fazer tudo Você tem que fazer tudo Você tem que fazer tudo 170 pessoas Assistindo a live Galera Muito obrigado Sejam muito bem-vindos Bom dia Boa tarde Quase na virada Já do meio-dia Ele consegue o knockout Ali com o buzzhole Não Um simples 30 Acabou achando energia E achou inclusive O buzzhole Feromosa Ali Mas não é algo Que ele possa buscar Com a habilidade Do giracha Estela Olá o Jani Me corrigiu aí Falando que aqui Na América Latina 250 CPs Pra todas as categorias Se você ganha um League Cup Você ganha 50 pontos Se você ganhar 5 League Cups Na temporada Você tem 250 pontos Isso a gente está falando De resultados perfeitos Mas nada impede De você fazer top No challenge Top no cup Top no challenge Top no cup Top no regional Você vai caminhando Vai somando Pontinhos aqui Pontinhos ali 12 30 40 De repente Você tem uns 250 Até o final Da temporada Você tem um ano Pra conseguir esses 250 pontos Se você pensa Em jogar o Mundial A temporada Vai começar agora Em agosto Temos o início Já da temporada 2019 E 2020 Ceifador Ceifador Seja muito bem-vindo É O Ada Fez quase top 8 Né cara Que hoje Hoje né Faltou 2 pontos Aí pro Ada Na verdade 1 Porque passou um 34 Ele ficou 1 ponto Fora do top 8 Fala Anjo O que é playtest? Cara De Venture Bag Eu gosto dessa 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 carta Consegue buscar ali As tools Né Dar uma filtrada No deck Fez mais um Umbram O Vingador Dos Pequenos Abneri 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 Seja muito bem-vindo Obrigado pelo seu follow Vídeo de deck Ah Vídeo de deck Com certeza Os decks que mais se destacam Em todo o Winter Como de praxe Eu vou acabar levando Para o canal sim Sem dúvida alguma Os decks mais interessantes Do torneio Eu parei de trazer o deck Eu parei de trazer o deck Eu parei de trazer o deck Bateu não conseguiu Bateu não conseguiu o knockout Acabou a partida O brasileiro acaba perdendo Não para o campeão Para o vice-campeão Então Está aí o Benny Feliz Agora eles começam Ah Aquela hora lá Você podia ter feito isso É Realmente eu tinha tudo Não ia dar certo não Você fazer isso Mas beleza Foi bom Bom jogo Então é isso Olha aí Olha Olha o clima de jogo Desses rapazes Voltou o boné dele Esse boné pode estar Na stream Não pode Mas ele colocou Ele jogou sem Colocou agora Então saiu né É aquela coisa Pode mostrar a marca Não pode mostrar a marca Aí eles cometem Esses deslizes aí Mas todo mundo viu Sabe O boné Todo mundo viu a marca Ó O deck do Espiritomb Não sei Sinceramente Deve estar o preço Das cartas trainers Que ele usa Se usar muito O santuário da punição Fica caro Só o santuário É trintão Então é isso daí Bom Foi show Galera aí Todo mundo aí Dos comentários Valeu demais Tamo junto Galera aí Parece que tá torcendo O Ivanov e tudo mais Parece que se o Ivanov ganhar Ele passa o Ada É Problemático Mas Não dá mais pra fazer né Cara O que saiu das nossas mãos Ainda teremos o Mundial Se o Ada ganhar o Mundial Ele também passa o Ivanov Santuário não cai na rotação não Santuário é da sua Ilua 7 É uma carta cara Que provavelmente vai continuar cara Porque a coleção não é tão atrativa Mais só a Ilua 7 Pessoal Muitíssimo obrigado Tamo junto Espero vocês aqui Depois vai estar aqui no canal Também Depois na stream A final da Senior E a final da Master Beleza? Então é nóis Se você quiser assistir streams Como essa Inscreva lá no canal da Twitch Twitch.tv Barra Tioção 82 Tamo junto E é isso Valeu demais E é isso E é isso Tchau E é isso Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti